Salve, queridos prêmios distantes! O vídeo de hoje tem total relação com um aspecto abordado naquela série de vídeos que eu fiz sobre os erros que nós costumamos cometer em nossas pesquisas. O ponto abordado era sobre ter conclusões dentro da sua pesquisa sem que você pudesse realmente comprovar esses fatos. Se você não viu esse vídeo, então eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link pra depois você poder assistir. Essa pesquisa que eu tenho feito é pra família Fronza e quem me passou os dados sobre a família me passou somente até o avô dessa pessoa, que se chamava Manuel Fronza. E aí ele não tinha mais informações, não sabia os dados do conhecimento, não sabia a localização, nada sobre essa pessoa. E como que foi o meu processo pra dar continuidade à pesquisa, então? Eu comecei fazendo uma pesquisa pela certidão de casamento do filho do Manuel, mas quando eu achei não constava nenhuma informação além do que eu já tinha aqui. Fazendo uma pesquisa por tentativa nos índices dos livros, por possíveis datas de óbito do Manuel, eu consegui localizar essas certidões. E aí constava o nome dos pais dele, Batista e Dominica. E já eram falecidos, e que a Viola havia sido a sua segunda mulher. E o problema começa agora. Quando eu fui buscar as certidões de óbito dos pais do Manuel, eu fui pelo mesmo processo, por uma pesquisa cega. Então eu supus certas datas, porque já constava eles como falecidos, e eu consegui localizar essas certidões. E nessa certidão do Batista, realmente constava que ele era casado com uma Dominica. Então logo eu supus que eles provavelmente seriam os pais do Manuel. Dois pontos me deixaram na dúvida quando eu vi essa certidão do Batista. Primeiro é que a data de nascimento dele, com relação a data de nascimento do Manuel, estava um pouco estranha. Ele seria meio jovem para ser o pai. E a outra é que nos nomes dos filhos que constavam na certidão de óbito dele, não constava o nome do Manuel. Claro que de repente tem algum problema familiar, e sei lá, qualquer coisa do tipo assim, e poderia não ter sido constado, inscrito o nome do Manuel, né? Mas sei lá, fiquei com uma dúvida. Daí quando eu encontrei a certidão da Dominica, essa menina ela faleceu em 1931, por aí, também constava ele casado com o Batista, e tinha os mesmos problemas anteriormente. Então, a data também seria meio estranha para ser mãe do Manuel, e não constava o nome do Manuel. E aí está o perigo que eu quero enfatizar nesse vídeo. Concluir determinadas informações sem ter total certeza de que elas estão corretas. E aí, como resolver essa questão? Somente quando encontrei a certidão de casamento do Manuel e da Viola. E lá nessa certidão de casamento constava as datas de óbito dos pais dele. Então, não batiam nem um pouco aquelas certidões que eu havia encontrado anteriormente. Ou seja, apesar de eu encontrar uma certidão de um Batista, Fronza, casado com uma Dominica, eles não eram os pais do Manuel. Uma coincidência muito grande que encontrei, então, nesse caso, e que eu podia ter deixado passado batido. E aí, consequentemente, a continuação da pesquisa ia ser errada. E aí, algo semelhante já aconteceu na sua pesquisa, de encontrar um dado muito parecido ou igual do que você está procurando, e não ser essa informação correta. Então, se o que aconteceu já com você, escreva nos comentários, se inscreva no canal, compartilhe e ajude a crescer esse canal, esse projeto. Valeu!